Olá pessoal, e aí pessoal tudo bom? Chego aqui agora um caminhão de milho Quase 400 saques de 60 kg, até porra tá vazio, a ração já acabou com a estuda aí Tem que dar pra hoje só, tá descarregando esse caminhão aqui amanhã Dá pra fazer ração, tá lotado Agora eu vou ali botar comida pras porcas ali, tá no horário As matrizes comem 2 kg por dia, e é nesse horário que a gente põe ração pra elas Aí já estão bem, aqui tá, aqui já sabe o horário Já deixei o carrinho aqui no jeito, pra ração dentro Vou botar a ração aqui agora Começar o dali É lá Vamos começar a tirar a ração Vou botar a ração Olha, olha, olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.